Boa tarde, boa tarde, vamos voltar para a loja Entra ali na contramão, vamos fazer o certo, nada de criar em cima do que já está criado Faz mal, anda mais um pouquinho, precisaria fundo de pintal, precisaria Vamos embora Olha aqui, olha, tem nada a casa bonita aqui, lindo Opa, é que o sol O que é isso? Boa tarde Pode estar pilotando uma carreta, pilotando não, dirigindo, fazer isso aí com o ponto Então você dá um vinho chutado de baixo e caiu ele, pilotado cara, geral motocicrista Caminhão, carro de passeio né Aê tia, troca não é tia Vamos voltar para a loja Faz tempo que eu não passo por essa rua aqui Show, show, show Não sabia que tinha piscina de moto aqui não, compara Fala nisso Recebendo pagamento, vou trocar o escape dessa titãzinha Tá fazendo um barulho furtido, ó Nossa Não gosto de barulheira não Se fosse um barulho bonito Né? Uma XJ, um Rornetão, né? Uma ponteirinha que 4 em 1 Derra muito É bonito, mas só que você compra o escapamento 4 em 1 O barulho é lindo, bonito e maravilhoso Só que isso guarda, né? Não foca a sua cara, irmão Muta Então a ponteirinha deixa o negócio mais suave na nave Vambora, gente Olha, isso aqui é foda Você ficar no meio do carro, irmão Você pega só buraco Você não pode andar atrás do carro Você anda assim, ó Ele passa por cima do buraco E a gente que entra Não gosta Não curta Eu ando no eixo No eixo, tá não no meio do carro Ele passa por cima do buraco A gente entra Entra aí em cima A gente entra A gente entra Entra aí em cima A gente entra Entra aí em cima Olha aí o barulho de lata Olha aí A lata batendo aí Nossa Segurar aqui, ó Aonde o cidadão coloca o carro Aí vai a tia na contramão Criar em cima do que já está criado A gente entra E aí A gente entra A gente entra Ai, buracos, ai, buracos O que era? Ambulância Ubatuba, lá de Ubatuba O que está fazendo aqui? É... Ela está atendendo a cidade de Ubatuba Ambulância? E esse aqui tem coisas grandes Olha que frio Camus Vamos embora Olha, barulho de lata rachada, mano Brincadeira, viu? Falou para vocês Fiquem com Deus Até o... Olha o prejão que está erguendo Até o próximo vídeo Muita saúde, muita paz O resto, irmão, nós vamos correndo atrás Tenha uma boa tarde Um ótimo serviço Molecada que saiu da escola Nas 13 horas Pra casa Lá do carro Doando pra rua Né? Falou para vocês Até o próximo vídeo Fiquem com Deus